Fala galera, o canal é apenas pra você. Hoje eu tô aqui pra mais um vídeo, cara. Hoje é eu... Hoje você tem que estar animado mesmo, cara, porque... Porque esse menino aqui fez, cara, de malabarismo com a bola, Daniel. Não adianta você... Ah, nessa velocidade aí, Gigant. O cara fez rápido, cara. Daniel, sem briga, Daniel. Oh, para, velho. Ó, Vitinho, o que você tem pra falar do teu jogo que você perdeu pro Neymarzinho, cara? Eu preciso descobrir quem que é o pai dele, cara. Pra quê? Porque eu vou empresariar ele. Empresariar o quê, Vitinho? O quê? Ele escutou quem falou, ele escutou quem falou. O quê que você falou? O tamanho dele não importa, porque o meu futebol vai ser sempre melhor que o dele. Cadê? Cadê? O tamanho, falou do tamanho, Daniel. Eu não deixava, cara. Eu sou o juiz aqui, ó. Já tem a perna dele. Não, mas aqui, cara, nós tem um exemplo claro. Se você for melhor que ele, cara, eu te pago um sanduíche. Nós tem um exemplo claro, cara, que tamanho é documento. Porque o Gigante, cara, sempre foi pequeno e sempre perdeu, cara. Ah, agora? Ele pode ser pequeno e perdeu. Não, o que ele tá falando aqui agora? Ó, é o seguinte, ó. Eu sou melhor, né? Retira a mão de mim, ó. Se ele vai jogar um de frente boto aqui. Ah, se fosse assim, ó. Olha aqui, Luquim, legal aqui, ó. Digão, digão. O Digão ia ser pra onde? Sem falar comigo, beleza? Que eu sou o juiz de falar, eu vou dar cartão. E eu acho que ele tem um de frente boto. Quer dizer, eu não te coço pro outro. Preciso de dar minha palavrinha. E o pai pro Paulo Campo, você quer ir, ou o pai? Tira a mão. Preciso de falar minha palavrinha. Você não vai deixar a palavra? Pô, olha. Vixe, bosta. Não liga pra eles, não. Toda hora eles ganham, cara. Os dois sempre ganham, cara. Olha, o que que é isso, cara? Olha, o que que é isso, cara? Tá valendo. Tá valendo? Tá valendo. Tá valendo. Nossa, cara. Ó, vamos ver. Nossa, vai, Daniel. Pega a bola dele. Opa, um elástico. Olha o jeito que ele passou. Olha, você tá gritando, Daniel. Você tem que jogar, olha. Nossa, meu Deus, cara. Nossa, cara. Ó, Daniel. Nossa, mano. Você vai ficar... É muito bom, cara. Você tá impressionado com o cara. É muito bom. Você tá igual o Neymar quando foi tentar o Messi. Vai pra cima dele, cara. Tá parecendo que o cara é um astro do futebol na tua frente, cara. Não pode ser assim, não. Nossa. A bola é do Neymar, do Messi. Nossa, o Daniel ficou impressionado com o futebol do cara, mano. Você tá arrumando, cara. Não, é pra jogar. Valeu, Messi. Eu não posso rir. Eu não posso ir de uma barbaridade. Não joga, não. Pega alguém melhor aqui. Pode ir. Ó, olha só. Nossa, que pedalada, cara. Nossa, deixou no chão, cara. Ah, não, cara. De letra, cara. Ó, olha só. Nossa, que pedalada, cara. Nossa, deixou no chão, cara. Ah, não, cara. De letra, cara. De letra, cara. De letra, cara. Música 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 Que? Você vai se render a isso? Não Daniel, joga com ele Não, pera ai vai Tira uma foto comigo Ah Daniel, você que é um youtuber rapaz vai para lá joga a bola aí tá com medo aí nossa você tem um fã os dois jogam demais agora é dele cara você já tava pegando a bola do Daniel cara ou não o Daniel é o pai assado que faz dentro desse canal como é que coloca o Daniel para jogar contra um cara desse cara é bom esse cara aí como assim você quis dizer esse cara aí ó que que é isso não não você nem perdeu Daniel põe gigante para jogar essa partida o Daniel é um medroso pedindo Daniel o jogo acaba três tá dois ainda então tem jogo para rolar ainda eu quero que eu tô doido uma vez o Daniel vai para de ficar querendo foto do cara nossa o cara já roubou a bola vem só vamos ver opa nossa vai Daniel Ah E aí E aí E aí E aí E aí eu faço demais tá você é certo não tá mais um não tá eu lembro que quando ele apareceu que a treta foi que você tá bagulho é você sei que você tá grande aí você tá do tamanho do que não tá eu sei que eu quero um bagulho então eu sei sete com os dois aí eu não sei não primeiro vai resolver resolver as paradas no individual aí agora eu conto nem marzinho que eu nem marzinho agora não é o que cara ele nem sujou a chuteira cara nem suou cara que o Daniel fez uma porca vergonha uma palhaçada isso o Daniel é o Daniel é o melhor cara você não tem medo de jogar com um cara que joga de botina não manda ele tirar a botina manda ele tirar a botina que é de ferro que não prefere você aceita você vai perder a perna cara beleza nossa então vamos aqui ó os placar ó vamos placar quem você acha que ganha 37 ou messi ali carlos o menininho joga demais voltou com 67 e o que você acha que teu parceiro ali o Messi vai ganhar ou CR7 ganha cara Messi ou CR7 Messi não e aí pode votar no CR7 e eu sempre tinha mais eu vou empresariar ele o Messi ou CR7 Messi não Messi Messi ele voltou contra eu Messi Messi até o final nessa até o final eu sou Messi também entendeu Messi 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 ele sabe a realidade na verdade esse daqui não é o Messi é o super Messi cara tem dói cara super Messi super Messi super Messi quero ver se vai me achar em campo nossa ou será que é por causa do tamanho dele é verdade porque eu eu vou pegar a bola eu vou ia para cá e eu vou ficar procurando eu vou fazer gol sozinho quero ver ter um alabarismo gol de bicicleta então na hora que você tiver jogando contra ele cara você vai ficar perdido cara é para lá e para cá olha o tamanho do sapatão cara é o tamanho da tranquilidade nossa você vai ver cara eu quero ver você fazer o que eu fiz aqui cara você tá achando que eu não sei a nossa cara nem nem jogava sabe nem baixadinha vai então vai vai aí vai agora ó ó ó ó ele perdeu ó Cê quer ir para o pai você quer ir para trás Cê perdeu já perdeu nisso também CR7 não C7 cuidado que ele é criança, cara. Ó, cara, toma cuidado que o CR7 é bruto, cara, já tô te falando nisso, cara. Ó, vamos ver, partiu o Messinho pra cima do CR7, pedalou, opa, olha o gol, olha o gol! Gol! Que barbaridade! Não, um a zero aí, um a zero já pro Messinho. Meia, contra ainda! Meia lua no olho e é gol, meia lua. Não, eu sei, foi o direito da vaca, já tava cortando um capinho. Foi, matou a vaca. Matou a vaca que tava no teu burro, matou ela. Olha na cadeia, só tem capim isso aí, ó. Então vai, dibra ele o CR7, tá valendo, tá valendo. Vamos ver, CR7, opa! Vamos ver, CR7, partiu, pra cima dele. Ó, tentou a chaleira, não consegue, opa! Ó, tentou o carrinho, caiu, cara! Ele caiu, cara! Ele caiu, cara! Nossa, de letra, cara! A chico, moleque! A chico, moleque! A chico, moleque! Eu nunca perdi essa faca. Tickin' big swings, bitch! Ham me the bat, put me in the ring. You'll go out in the back. Cause I sing what I'm in and I bring it to the mad light. Ain't got time to kill, I got delivery! A chico, man. Não, um, um, machucou uma letra muito, tisca. Esse é trava comigo, ó. Ó, pode ser não, pera aí. Você tá despertando como um... Ó, não, cara, ó esse aqui, cara, ó. O único palha aqui pra eles é o gigante. Você já perdeu, hein? Tua cara tá roxa. Perdeu, perdeu. Dois já tá bom. Você quer ser humilhado demais, cara? Olha lá, tirou o gol ainda. Não, cara, sabe o que nós tínhamos que fazer, cara? Pra ver quem que é o melhor? O Messi encontrou o Nino. Não, mas eu quero jogar com o Nino. Porra, ali é cara. Beleza? Quero jogar com o Nino. Quero jogar com todos juntos. Você vai jogar com um e depois com o outro, digamos. Demorou, então. Demorou.